Boa tarde, pessoal. Aqui é Ítalo. Estaremos juntos nesse quinto webcast dos seis inicialmente previstos. Estaremos conversando hoje sobre alguns aspectos da construção do sistema. Em particular, trabalharemos algumas ideias diretamente referentes para modelagem, implementação e teste. Em particular, essa série, esse webcast, ele dá um fecho aí na parte acadêmica, de conceitos que a gente julga importantes para o aproveitamento do processo de desenvolvimento da empresa. Apenas para rever, faz uns 15 dias que a gente não conversa, a gente estava trabalhando no nosso quarto webcast sobre descobertos de requisitos e análise do sistema. Em particular, a gente trabalhou o conceito de requisito que estamos usando nessa série, como serviço ou uma condição a ser satisfeita. A gente também tem uma classificação importante de requisitos funcionais e requisitos não funcionais. E a análise desse sistema em si seria considerado como entendimento do problema, onde a gente usa algumas técnicas importantes para conseguir entender o problema e, a partir desse entendimento mais apropriado, identificar e descobrir os requisitos do sistema a ser implementado. Como ilustração nessa parte de descoberto de requisito e análise, a gente usou aquela aplicação do imposto de renda, onde nós tínhamos dois serviços que o sistema deveria oferecer para o contribuinte e para o detalhante. Então, no caso do contribuinte, é calcular o saldo imposto, tendo como ator secundário a Receita Federal e, para o detalhante, um outro serviço seria o envio da declaração em si, onde a Receita Federal entra também como um ator secundário, mas também um outro ator que seria a internet segura, que seria visto como um participante desse use case. Em função dessa proposta de modelo de caso de uso, a gente também trabalhou numa situação atípica, que era aquele caso do setor de vendas, que havia solicitado o desenvolvimento de um serviço de cadastro de clientes especiais e que produzia uma base de informações especiais que seria, em algum momento, utilizado pelo setor de marketing e que encontrava uma falha quando tentava fazer uso daquela base de informações especiais. Nós caracterizamos essa falha operacional como uma falha eminentemente decorrente do fato da equipe de desenvolvimento não ter percebido o importante apoio secundário que é o próprio sistema de campanha utilizado pelo marketing. Então, esses slides procuram relembrar alguns aspectos da nossa última apresentação, referente a requisitos de análise. Usaremos hoje ainda esse mesmo exemplo, só que agora com o foco seguinte de modelagem, implementação e testes, eventualmente. Assim, a nossa agenda prevista para a nossa apresentação. Eu inicio com o efeito do contexto na modelagem e eu já, de antemão, aviso que esses slides que se referem a essa parte de efeito do contexto na modelagem são slides bastante surpreendentes e também, em seguida, a gente trabalha com os aspectos de desenho, em particular, eu vou trabalhar com vocês os detalhes sobre a estrutura de sistemas e padrões de desenho, já impactam. Alguns aspectos de implementação, embora aqui seja mais apropriado para nós termos, certamente, um espaço mau para conversar, que não é o caso desse webcast, apenas vou fazer algumas ideias de implementação, e também, na mesma filosofia, alguns aspectos de testes. Então, vamos começar conversando um pouquinho sobre o efeito do contexto na modelagem do sistema. Antes de apresentar o slide, eu gostaria de destacar que esse slide procura reforçar a ideia entre a perspectiva de análise e a perspectiva de desenho. Então, imagina que você está diante dessa situação que aí está, onde, do seu lado esquerdo, você tem, a grosso modo, que o modelador analista está querendo dizer que o sistema deve fazer alguma coisa e o modelador diz, bom, isso aqui é o que o sistema deve fazer. E, numa outra ponta, nós temos o efeito, já, no aspecto de tecnologia, em particular, a visão do implementador, ela faz com que apareçam aí alguns elementos estranhos, vamos dizer assim, alguns componentes estranhos na imagem. Olhando dessa forma, a gente observa que, aparentemente, existem diferenças, mas elas não parecem ser tão gritantes assim. Quer dizer, nós percebemos, olhando para a esquerda, para a fotografia da esquerda e para a fotografia da direita, que existem algumas diferenças. Mas, porque nós estamos vendo essa fotografia de cabeça para baixo, talvez haja uma dificuldade de nós recuperarmos o contexto no qual esses componentes aparecem. Então, acredito eu que vocês estejam percebendo que essas duas imagens são parecidas, embora existam algumas pequenas diferenças. A pergunta é, será que são pequenas diferenças mesmo? Vamos ver agora o que acontece quando a gente oferece condições para recuperar o contexto no qual diferentes elementos são inseridos. Ou seja, vamos contextualizar as diferenças. E aí você observa, de uma maneira, como coloquei no bonequinho usuário, de forma assustadora, do lado direito, que não são pequenas as diferenças. As diferenças contextualizadas, apropriadamente, são grandes. Com isso, eu quero mostrar que o modelo de análise, ele é essencialmente um modelo do que o sistema deve fazer. Ou seja, o analista se preocupa em caracterizar o que deve ser feito. Enquanto nós, na fotografia da direita, nós temos alterações provocadas pela inserção de componentes tecnológicos, essencialmente, nós temos eventualmente a necessidade de mudar componentes de lugar e assim por diante. Que é uma necessidade imposta para que você consiga implementar, para que você consiga realizar o sistema computacionalmente. Ou seja, do ponto de vista do usuário, essa visão tecnológica, ela pode ser bastante diferente daquela visão que foi estabelecida pelo analista. Então, para o implementador, para a figura do implementador, esse é o modelo de desenho. Ou seja, esse modelo aqui é o modelo que contém componentes necessários, componentes tecnológicos necessários, para que seja feita a implementação do sistema. Enquanto essa visão, vamos dizer assim, um pouco mais agradável, é a visão da análise. É o que o sistema deve fazer para ajudar o usuário a conduzir as suas atividades convencionais. Bom, dado essa introdução não convencional, a gente pode, certamente, mapear isso do ponto de vista que nos interessa diretamente, que é o contexto do movimento só. Então, a princípio, nós temos aquela figura do analista, que procura criar aquela visão de o que o sistema deve fazer. essencialmente, ele se preocupa com a apresentação, com o comportamento esperado pelo usuário, as informações que deverão ser processadas, e assim por diante, e ele procura responder a uma pergunta importante, que é o que deve ser feito. Por outro lado, o implementador tem uma preocupação intensa em materializar computacionalmente aquele modelo de análise. E para isso, ele tem que usar de elementos, vamos dizer assim, elementos estranhos ao do usuário. Banco de dados, rede de comunicação, segurança, etc. São elementos tecnológicos, em princípio, e que provocam, certamente, transformações no modelo de análise. Então, nesse ponto, quando a gente introduz esses elementos tecnológicos, nós temos que, certamente, manter uma pergunta no ar. Até que ponto o modelo de análise poderá ser transformado, principalmente, pelo menos, tecnológico, durante a etapa de implementação, sem que haja uma total transformação da proposta inicial do modelo de sistema. E, para isso, a gente faz uso de uma etapa importante, que é a etapa de teste. Será que o implementador, distorcendo o modelo por tecnologia, preservou ainda as intenções capturadas pelo analista, durante o levantamento da etapa de equipe? Essa é a fase de teste. Perguntar exatamente se, realmente, o sistema faz aquilo que deveria fazer. Então, essa introdução é para a gente reforçar a imagem de que nós temos diferentes níveis de administração. E o nível de administração de análise, quando devidamente populado pelos elementos tecnológicos, produzem um outro nível de administração, que é o nível de administração de desenho. E a tecnologia, certamente, traz a necessidade de nós fazermos alteração no desenho. de análise. Bom, feito essa introdução, estamos preparados agora para entender melhor que a implementação acaba nos forçando a introduzir elementos tecnológicos no modelo de análise, até agora, elaborado. E isso também vai ter que ser considerado quando nós iniciarmos o desenho da arquitetura do sistema. Quer dizer, a partir do momento que a gente introduz o componente tecnológico, o viés tecnológico na modelagem, isso começa a interferir na definição da arquitetura do sistema. Podemos, para os nossos interesses, dizer que a arquitetura de um sistema de software é um processo de desenho da organização global do sistema. Então, como é que nós organizamos o sistema globalmente? E essa organização, ela vai ser, ela vai, de uma certa forma, estabelecer a divisão em subsistemas. O sistema é visto como uma composição de subsistemas. Cada subsistema, por sua vez, não deixa de ser um sistema. Quer dizer, um sistema, ele oferece serviço, usuário, atingir suas metas e necessidades. E o subsistema, bem como os subsistemas, são implementados na forma de componentes. Então, os componentes aqui se referem à parte de implementação propriamente dita dos sistemas e subsistemas. E aqui eu estou dizendo que os meus componentes podem assumir, essencialmente, duas autoridades. Quer dizer, pode ser um módulo, que é um componente produzido com nenhuma intenção de reúso, ou um framework, que é um componente no qual a gente tem uma preocupação intensiva em reutilizado, em reutilizado em outros sistemas ou subsistemas. Agora, para que nós possamos fazer um apropriado particionamento do sistema e subsistemas, ou seja, para que nós possamos definir uma arquitetura apropriada para o sistema, nós temos que considerar alguns fatores, entre eles, como ocorre a interação entre os sistemas. Isso tem a ver, no caso, nós estamos conduzindo uma abordagem orientada ao objeto. Essa interação significa a troca de mensagens entre os objetos. Então, qual objeto recebe mensagem de outro, assim por diante, isso estabelece para nós a primeira interação. E as interfaces. Quais são os serviços que podem ser oferecidos por um objeto para outro, assim por diante. Então, a divisão em subsistemas, que é exatamente a definição dessa organização global, na arquitetura do software, é afetada aí por, entre outras coisas, a interação, o padrão de mensagem de mensagem que nós queremos estabelecer, as interfaces que são oferecidas. E assim, nós partimos aí por uma preocupação. Quais fatores preponderantemente afetam a escolha de uma arquitetura, a identificação de uma apropriada arquitetura, a arquitetura de software. Vou destacar aqui dois importantes elementos, fatores que influenciam essa escolha. Um é a lógica de controle do sistema. E o outro é o padrão de interação que nós queremos estabelecer com a arquitetura desse e, em relação à lógica de controle, a gente está preocupado em tomada de decisões. Nós temos uma regra de negócio, por exemplo, e essa regra de negócio deverá ser mapeada em uma lógica de controle. Bom, quais são as decisões envolvidas nessa lógica de controle e como a gente coordena as colaborações entre elas. E, no caso do padrão de interações, a gente está preocupado com o suporte que a arquitetura irá nos oferecer para definir as colaborações entre os objetos durante a realização de um particular serviço. Algumas informações complementares quanto à lógica de controle. Nós temos aí, nesses slides, dois estilos básicos de controle. No extremo esquerdo, nós temos o que a gente chama de estilos de controle centralizado. Então, essencialmente, nós temos um objeto, um objeto controlador. E esse objeto controlador, ele se encarrega de toda a lógica da aplicação que implementa uma regra de negócio. Então, ele sabe quando fazer coisas, o que fazer e como fazer. Esse objeto assume a responsabilidade de cumprir toda a lógica de controle da realização de uma regra de negócio. Então, a gente observa que, eventualmente, alguns passos da lógica de controle receberão a ajuda de alguns objetos. Mas, nós temos tipicamente caracterizado aqui o que a gente chama de um padrão fork. fork, quer dizer, o controlador aqui, ele toma conta da lógica de controle, ele faz as coisas, ele sabe quando fazer e assim por isso. A gente batiza isso de estilo de controle centralizado. E, primariamente, a característica desse estilo de controle é que um único objeto conduz a computação, conduz a realização dos serviços no seu todo. Um outro exemplo, nós temos o que a gente chama de dispersão do controle. Quando a gente olha para um padrão, um diagrama de sequência de mensagem, como esse que está aqui, no nosso lado direito, a gente observa que isso caracteriza, tipicamente, um padrão de dispersão. Quer dizer, uma lógica de negócio, ela se encontra espalhada por vários objetivos, cada um dos objetinhos conhecendo um passo, um pedaço de um passo da lógica de negócio, assim por diante. Então, nesse extremo, nesse aspecto de controle, a gente vê uma dispersão de controle. Uma vantagem desse padrão de controle é que cada objetinho, ele tem uma reduzida responsabilidade para conduzir a computação. Mas uma tremenda desvantagem é que uma regra de negócio é mapeada em vários objetivos. Quer dizer, há uma pulverização da regra de negócio pelos vários objetos que compõem o sistema. Durante a fase de desenho, a nossa preocupação é tentar fazer com que essa lógica de controle seja equilibrada, nem tanto centralizada e nem tanto dispersa. E isso dá origem ao que a gente chama de um padrão coordenador, que é um controle do tipo delegação. Quer dizer, aparece como elemento importante para ajuste do controle a figura do coordenador. Para nós, o coordenador, ele sabe quando as coisas devem acontecer, mas ele não sabe o que fazer. Então, ele repassa, ele delega a responsabilidade para quem sabe. E com isso, a gente obtém aí um posicionamento nessa região um pouco mais central do controle. Nem tanto centralizado, nem tanto disperso. E o governador nos ajuda a calibrar a carga de divisão de responsabilidades dessa forma. Assim, a gente pode, de uma certa maneira, dizer que, em relação ao lado controle de uma aplicação, ao alocarmos responsabilidade para o objeto, a gente tem duas grandes opções. Ou a gente opta por delegar uma responsabilidade totalmente para o objeto, a gente está em um objeto controlador, ou a gente opta por pegar a responsabilidade e quebrar em subresponsabilidades e esparramadas por vários objetivos. Então, na origem, o que a gente chama de controle disperso. Na verdade, nós temos que manter um equilíbrio. Isso dá, exatamente, origem a um padrão de delegação que nos é mais conveniente. Então, esses seriam alguns aspectos que nos interessam, de uma certa forma, enfatizar em relação à lógica de controle. Quanto aos padrões básicos de interação, eu vou trazer aqui dois padrões que são bastante conhecidos. Então, o padrão básico, que a gente chama de cliente-servidor, no qual um cliente solicita ajuda para um servidor que realiza o serviço também pedido. Então, a direção das mensagens, são mensagens que sempre acolhem do cliente para o servidor, não há mensagem a volta, porque se houver, a gente passa por um padrão, que a gente chama de padrão ponto a ponto, um peer-to-peer, no qual um ponto pode solicitar ajuda para o ponto 2 e pode ser que o ponto 2 solicite ajuda para a gente ser no serviço do ponto 1. Então, a gente pode imaginar que esses dois padrões básicos aí seriam padrões básicos de interação. Usando esses dois padrões básicos, a gente pode definir estilos clássicos de organização da arquitetura segundo a perspectiva de interação. Assim, nós teríamos, por exemplo, quando nós organizamos os nossos subsistemas de uma tal forma que a aplicação solicita ajuda para o Midway, que solicita ajuda para o Sócrates, por exemplo, a gente acaba definindo o que a gente chama de maquiatura em camadas. A característica primária de maquiatura em camadas é que há uma situação do cliente servidor entre a aplicação e o Midway, há uma situação do cliente servidor entre o Midway e o Sócrates. Além disso, numa leção em camadas, a gente acaba tendo os diferentes níveis de adaptação migrando tipicamente da camada de aplicação que implementa uma régua de negócio até uma camada de Sócrates que está no nível estritamente tecnológico do sistema. Uma outra arquitetura típica também para que a gente organize os elementos de um sistema de software é uma arquitetura que a gente conhece como MVC. É essa que se encontra aqui ao lado, no qual nós percebemos rapidamente a existência daquele outro pato básico ponto a ponto, que é a Tupir. É a aplicação que envia mensagem para a lógica de controle, que eventualmente pode também enviar mensagem para a aplicação. Da mesma forma, a lógica de controle, ela pode enviar as substituições para a lógica de negócio e vice-versa. Apenas para recuperar um pouco os nossos webcasts interiores, tipicamente usando esse modelo de arquitetura, a gente pode imaginar que a apresentação, ela com a ajuda de uma lógica de controle, conduz um diálogo com o usuário para que ele realize um serviço com a ajuda do sistema. Então, essa lógica de controle acaba, de certa forma, sendo, em alguns momentos, uma abstração conveniente do modelo de casos de uso. Cada caso de uso muda no subsistema de lógica de controle. Enfim, temos várias outras possibilidades, como, por exemplo, a repositória central, parques, enfim, outras possibilidades. São outros estilos de arquitetura que não deixam de combinar esses padrões básicos de interação. Voltando um pouquinho ao nosso exemplo lá do imposto de renda, no nosso último webcast, a gente brincou um pouco com a lógica de negócio do saldo, algo do saldo imposto. Mas, também, antes de partir para o refinamento daquele modelo, nós temos que também tomar uma decisão em relação à arquitetura. Então, se a gente olhar para esse slide, que é um slide que procura caracterizar o cálculo do saldo imposto com estilo de controle à lá coordenador, então, nós percebemos aqui a presença do coordenador. o contribuinte como coordenador, ele conduzindo a responsabilidade de realizar a regra de negócio de cálculo de saldo. Então, nós vemos que na mensagem 1.1, essa mensagem aqui, o coordenador recebe uma solicitação. Olha, calcular o imposto de renda. Ele recebe como argumento, exatamente o imposto de renda, uma referência para o local contando informações das tabelas de cálculo. E aí, segundo esse estilo, que é o estilo do coordenador, o contribuinte conduz a regra de negócio. Só que, ele sabe quando fazer as coisas, mas ele não sabe o que fazer. Então, ele delega para a Receita Federal o cálculo da correção, uma vez que o coordenador não sabe fazer isso, mas ele sabe que é o momento de fazer isso. Da mesma forma, ele solicita a ajuda do imposto de renda, do controlador, do imposto de renda dentro do sistema, para calcular o saldo do imposto em si. Uma vez que, de novo, ele como coordenador, o contribuinte como coordenador, não sabe fazer isso. Mas ele sabe que, tendo a correção do imposto calculado na regra federal, ele pode pedir ajuda para o imposto de renda quando ele calca o saldo. E a gente vê aí que o controlador imposto de renda, ele assume um papel secundário, uma vez que nós colocamos a responsabilidade primária para o coordenador contribuindo-se. As consequências de nós assumir, tomarmos a decisão de fazer a lógica de controle acontecer dessa forma, é que a gente acaba estabelecendo, acaba caindo numa afetura que seria esta, por exemplo. Então, nós temos uma afetura com estilo MVC, nós temos a tela o R, a nossa aplicação do imposto de renda, a tela R, interagindo com o controlador, um subsistema controlador chamado imposto de renda, que por sua vez interage com o subsistema coordenador contribuinte. Então, a gente vê que transformamos o coordenador contribuinte como aquele que encapsula a regra de negócio, mas o papel de coordenador não sabe fazer cada um dos passos, ele sabe a ordem com que esses passos devem ocorrer. E aí sim, com a ajuda da Receita Federal e com a ajuda do imposto de renda, ele conduz o regra de tal, do saldo do saldo do saldo. E aí sim, Agora, uma outra possibilidade seria o nosso investidor gráfico. O que acontece se eu eleger o objeto imposto de renda, esse objeto aqui, como um objeto controlador puro dessa regra de negócio? Nós delegamos para esse objeto de renda a responsabilidade de conduzir a regra de negócio. Aí nós precisamos que o padrão de mensagens assume um outro formato. Em particular, ele é responsável de calcular a base do contribuinte, ele vai lá e com a ajuda do contribuinte ele calcula a base, ele vai lá e pede ajuda para a Receita Federal corrigir, mas ele calcula o saldo do imposto ao ser pago de qualquer forma. A gente observa aqui que o imposto de renda visto como um controlador, ou seja, ele absorveu o responsável de calcular o saldo, ele agora acaba produzindo uma lógica de controle alternativa a do modelo anterior. Na arquitetura, quais são as consequências disso? Bom, a gente pode olhar para a nossa arquitetura e a gente agora vê que temos uma outra possibilidade de organizar o nosso sistema. Em particular, aquela padrão de interação ponto a ponto que existia entre o imposto de renda e o contribuinte é substituído por uma interação cliente-servidora. Da mesma forma, aquela dependência que existia entre o contribuinte e a Receita Federal se desloca para o imposto de renda da Receita Federal. e a Receita Federal com a ajuda de um subsistema tecnológico de internet entra em contato com o sistema de informações da Receita Federal propriamente. A gente observa que nós temos o usuário de trabalhar com uma outra arquitetura. É uma arquitetura centrada em controlador. Qual dessas ou eventualmente outras que a gente poderia até imaginar são as que serão utilizadas pelo nosso movimento é uma questão de ser verificado durante essa etapa de implementação. Durante o desenho e a implementação nós temos que tomar uma decisão em como será a arquitetura lógica do nosso sistema. Bom, se nós optarmos então por seguir essa linha em que nós temos um imposto de renda com o controlador a gente acaba indo para uma definição dessa natureza. Então nós temos aqui aquela definição do imposto de renda sendo o controlador da regra de negócio de calcular saldo e imaginando que a gente tomou a decisão de seguir por aqui o passo seguinte seria nós olharmos para o refinamento. Como é que a gente pega agora aquela lógica que foi encapsulada no subsistema do imposto de renda como é que a gente pega aquela lógica e faz o treinamento com isso. E a gente acaba pedindo ajuda nessa hora para os padrões de desenho. Quer dizer, nesse momento os design patterns nos ajudam bastante a conduzir o refinamento do sistema. Então vamos estudar aqui, nesse caso em particular do nosso exemplo como é que fica a visão dos design patterns se aplicados nessa situação. Então vamos concentrar nossa atenção nessa região com suporte ao cálculo do saldo e imaginamos que nós temos uma arquitetura como essa. é uma arquitetura proveniente daquela decisão de transformar o imposto de renda em um controlador primário. Assim, nós teríamos o saldo do imposto como controlador. Está lá. E a gente observa o seguinte, a gente observa que essa mensagem 1 e 2 que é essa daqui é uma mensagem que é enviada pelo subsistema do imposto de renda para o subsistema da Receita Federal. de tal maneira que esse subsistema da Receita Federal ajude a desenhar a correção baseada nas tabelas progresivas e assim por diante. Agora, essa mensagem ela acaba provocando uma vinculação da camada de negócio ao qual pertence o objeto do imposto de renda e encapsula a regra de negócio do saldo com a tecnologia de internet. Quer dizer, para a Receita Federal conseguir desenhar a correção imaginando que a gente está em uma situação online, então a Receita Federal vai ter que, esse objeto que a Receita Federal será que enviar uma mensagem para o sistema de informação de imposto de renda propriamente dito, e aí teremos aí uma comunicação, uma interação entre a camada de negócio e a camada tecnológica. E aí volta a lembrar aqueles raios visciais. A gente está começando agora de uma certa forma a distorcer, a gente está acrescentando os elementos tecnológicos que vão nos permitir a realização do sistema que nós queremos envolver para o nosso cliente, para o nosso usuário. Então, como é que fica o detalhe de a gente lidar com aquela interação entre uma camada de negócio e uma camada tecnológica? Se a gente tirar uma fotografia estática, do modelo estático, a gente vê nesse diagrama de classes alguns detalhes importantes. Então, nós temos lá o nosso subsistema Imposto de Renda, o subsistema Receita Federal e surge uma dependência entre os dois subsistemas. Ou seja, o subsistema Receita Federal normalmente teria uma dependência, o Imposto de Renda teria uma dependência da sua Receita Federal. Agora, graças ao uso de um padrão, um design pattern, a gente consegue fazer uma inversão. O subsistema tecnológico receita Federal acaba dependendo do subsistema de negócio Imposto de Renda. Então, essa inversão que aqui aparece é uma inversão produzida pelo design pattern. Nesse caso aqui, nós estamos usando um design pattern conhecido como template. Então, aqui você tem a regra de negócio de cálculo do sal. O primeiro passo é nós calcularmos a base do contribuinte, o segundo passo é nós calcularmos a correção, o terceiro passo é o saldo, o quarto passo nesse modelo é retornar o saldo propriamente dito. Olhando atentamente agora para a proposta da classe Imposto de Renda, nós observamos que nós temos aqui, e está em itálico, determinar a correção, isso aqui é característico do design pattern template, nós temos uma operação abstrata que deverá ser implementada pelos descendentes. Então, na verdade, em runtime, nós temos o passo que aqui está, que é determinar a correção. E em runtime, isso é uma responsabilidade do Imposto de Renda. Entretanto, com o uso desse pattern template, quem executa efetivamente é um objeto que está no outro package, no outro subsistema, que é o Receita Federal, que está. Com isso, a gente consegue fazer uma inversão de dependências visando agora a produção de um sistema que realmente tenha propriedades importantes de manutenção, de estabilidade e tudo o resto. Então, dessa forma, usando um padrão de tempo preto, a gente consegue fazer uma inversão de dependências entre dois subsistemas que, naturalmente, se a gente seguir lá aquela organização em camadas, teria aí uma dependência invertida. O Imposto de Renda dependendo do Imposto de Renda online. A gente investiu essa dependência baseada no template. Olhando também, olhando essa fotografia do ponto de vista dinâmico, a gente observa que há uma simplificação. Quer dizer, quando a gente aplica o design no patro-template, o modelo dinâmico que a gente pode desenhar, ele produz menos elementos, ele fica, diria assim, um pouco mais claro de serviço. Então, nós vemos a atuação aqui do objeto Imposto de Renda. Então, se ele receber a mensagem calcular imposto do contribuinte, qual é a reação dele? O passo 1 é calcular a base, o passo 2 é determinar a correção e o passo 3 é calcular o saldo para o princípio. Esse passo aqui, esse passo é o passo que é conduzido no subsistema RECFED. Não é no subsistema Imposto de Renda, mas sim no subsistema RECFED. Graças ao uso do template, a gente conseguiu inverter a dependência nesse ponto. A consequência disso, essa lógica aqui é a lógica do Imposto de Renda, do objeto Imposto de Renda. Eu consigo implementar, eu consigo testar, eu consigo acompanhar a execução dessa lógica de negócio sem necessariamente ter implementado na sua totalidade o subsistema RECFED. Eu consigo, eventualmente, adiar a implementação do RECFED até um ponto mais oportuno. Graças exatamente à oportunidade de usar o patent template e via o que a gente chama de operação abstrata, adiar algumas decisões de refinamento. Mas também, apenas a título de extração, eu trago aqui um outro padrão que a gente poderia usar para continuar o desenho, a ideia é exatamente essa, é ver agora como é que os aspectos de desenho são afetados pela criatura e pelos padrões de desenho. Nós temos aqui uma possibilidade de enxergar uma declaração e enxergar a declaração segundo um outro padrão, um padrão com posição. De novo, aqui a nossa preocupação é cuidar da dependência que existe entre o subsistema contribuinte e o subsistema declaração. O que nós queremos é que o subsistema contribuinte ele apoie o subsistema imposto de renda, mas ele tenha uma dependência em relação ao subsistema declaração que seja invertido. Então, vamos dizer assim, a mágica para a gente conseguir inverter a dependência entre o subsistema declaração e o subsistema contribuinte é nós usarmos um padrão de composição nesse ponto. Então, a gente tem a declaração que aqui está, composta por várias fontes e composta por várias deduções. Ou seja, a minha declaração é composta por partes que são fontes e partes que são deduções. Cada parte, por sua vez, pode ser uma fonte pagadora, aqui está, pode ser uma dedução ou, que não é o caso, mas se a gente imaginar, por exemplo, um serviço de ação de relatório, a declaração completa, a declaração resumida, etc., nós podemos até imaginar que uma declaração contém o resumo dela mesma. Isso aí dá origem a uma estrutura recursiva que a gente consegue, de uma certa forma, lidar melhor aplicando diretamente um padrão de composição. E isso tudo com esse relacionamento de herança que aqui está, faça com que a gente tenha uma inversão de dependência. Ou seja, o subsistema de declaração acaba dependendo do sistema contribuinte por consequência dessa herança que aqui está. Então, o que está dito aí, e agora a leitura, pode ser até um pouco chocante, mas nós estamos dizendo que uma declaração é um contribuinte. Essa seria a leitura literal do que está escrito aí. Mas uma outra leitura que é exatamente a intenção desse modelo é que um objeto da classe declaração realiza a interface dos serviços que são oferecidos por um contribuinte e por um imposto de renda. Esses são aspectos de modelagem que a gente poderia trabalhar em uma outra série de webcasts. Bom, por conseguinte, nós temos que avançar a nossa modelagem e aqui trago para vocês um outro aspecto. Em algum momento, a declaração tem que ser persistida. Tem que, vamos dizer assim, salvar a declaração que foi passada, comunicada pelo contribuinte. E uma das formas de a gente lidar com isso é, de novo, apelarmos para mais um padrão de desenho, um padrão pontio, um padrão bridge, que nós podemos fazer o seguinte, observa que nós temos o subsistema de persistência dependendo do subsistema de declaração. O que normalmente não ocorre assim, normalmente a inversão, quer dizer, a dependência natural é o subsistema de declaração dependendo do subsistema de persistência. Mas se a gente remanejar o modelo propriamente e usarmos, nesse caso, o padrão bridge, a gente consegue fazer, a característica do bridge é esse pedaço aqui, a gente consegue fazer com que o subsistema de persistência passe a depender do subsistema de declaração, que é tipicamente um subsistema de negócio. De novo, aqui nós temos uma declaração, uma declaração, ela, pelo design padrão bridge, contém um representante seu que é realizado pela declaração DB. Então, declaração DB realiza, declaração PST, que é uma declaração. Com isso, perfeito, benefício, a gente acaba tendo atuado dessa maneira na modelagem. O benefício primário é exatamente o benefício de nós termos aqui uma inversão de dependências entre um subsistema de tecnologia, tipicamente a persistência, e um subsistema de negócio, nesse caso, declaração de imposto de renda. O resultado de tudo, das discussões que nós temos aqui e que tem a ver com o processo de desenho, é que a gente acaba tendo uma arquitetura com o resto. Então, nós temos o subsistema de imposto de renda, que pelo padrão controlador, que nós decidimos lá no início, vai assumir a responsabilidade de calcular o saldo, oferece duas interfaces, a interface de imposto de renda e a interface contribuinte. E essas interfaces podem ser utilizadas para que a gente faça um engate do subsistema, o subsistema RECFED, que vai encapsular a comunicação com a internet, que é tipicamente um elemento tecnológico, que vai encapsular a comunicação com a internet, que está falando de obtermos online as tabelas envolvidas no cálculo saldo. E, do outro lado, nós temos o subsistema de declaração, que também pode ser usado do ponto de vista de imposto de renda como a implementação de um contribuinte. E esse subsistema de declaração encapsulando a tecnologia de persistência usando o design pattern bridge para isso. Dessa forma, a gente acaba tendo uma situação no qual esses subsistemas podem ser implementados por diferentes equipes de desenvolvimento. Então, eu posso ter uma equipe trabalhando no subsistema de imposto de renda, uma outra equipe trabalhando no RECFED, trabalhando com a complexidade da tecnologia internet de comunicação, e um terceiro time trabalhando, uma equipe trabalhando com o subsistema de persistência, encapsulado na forma da declaração. E a gente pode com o desenvolvimento até que haja necessidade de nós efetivamente fazermos a integração. E, em momentos, isso vai ter que ser feito. Então, com isso, nós fizemos aí uma passada sobre como é que a gente parte de uma definição da arquitetura conforme o lado de controle, o lado de interação, e os anipatos nos ajudando a fazer um refinamento visando a definição da arquitetura final do sistema se implementar. Apenas, passando em branco, em relação aos aspectos de implementação, a gente poderia imaginar que a implementação deve responder o como, como é que eu uso efetivamente a tecnologia para realizar o modelo do sistema que foi produzido até esse momento. Enfim, nós temos que trazer linguagem de programação, nós temos que considerar as bibliotecas persistentes, as bibliotecas desenvolvidas por nós mesmos ou por terceiros, pacotes de terceiros, e todos esses aspectos acabam, de uma certa forma, provocando refinamentos adicionais. De novo, eu volto agora para as imagens iniciais dessa apresentação, quer dizer, aquela fotografia da esquerda e a da direita. Nós estamos agora ainda para o lado da fotografia da direita, a gente está provocando deformações necessárias para que a tecnologia efetivamente nos permita criar o sistema final ao término do projeto. Apenas para ilustrar, aqui estaria uma situação no qual eu preciso fazer a implementação da tabela progressiva. Então, eu peguei aqui uma tabela típica que viria lá da Receita Federal e nós teremos, a grosso modo, duas maneiras de olhar essa tabela. A gente olha para essa tabela com o ângulo de organização de informação ou a gente olha para essa tabela com o ângulo algoritmo. Como é que eu poderia implementar essa tabela? Olhando pelo ângulo do algoritmo, percebendo algoritmicamente, a gente poderia ter uma situação como essa. Então, para eu determinar a correção de uma base, se a base estiver nesse intervalo, a correção é essa daqui. Se ela estiver nesse outro intervalo, a correção é assim. Se ela estiver nessa outra faixa, a correção é essa aqui. Então, a gente optou aqui por implementar essa tabela na forma algoritmo. Mas, certamente, nós teríamos todo um universo diferenciado de possibilidades para implementar essa tabela que nos ajuda a fazer o cálculo do salvo de imposto de renda. Nesse caso, seria uma situação na qual um cálculo imposto é feito offline. Então, nós não teremos online acesso à tabela, mas offline isso. De novo, aqui cabe uma pergunta. Quer dizer, ah, então, o meu sistema também consegue operar offline? Sim. E quais são as consequências disso no nosso design? isso cabe em mais uma outra série de modelagem para a gente discutir mais apropriadamente isso. Bom, em relação a testes, também gostaria de trazer alguns elementos importantes, principalmente a terminologia de testes. Quando a gente fala em testes, nossa preocupação fundamental é achar problemas lá no código-fonte do sistema. Mas, antes de chegar lá, convém que a gente estabilize uma terminologia. Então, para isso, pode imaginar o seguinte, no momento inicial, nós temos o nosso alegre e contente usuário fazendo uso do serviço oferecido para o nosso sistema. Então, o usuário, ele quer atingir uma meta, ele quer satisfazer uma necessidade e, para isso, ele solicita a execução de um serviço por parte do sistema. Bom, como é que esse, como é que a gente, de uma certa maneira, desenvolve o sistema que está sendo utilizado pelo usuário. A gente só quer ver o roteirão que tem sido apresentado ao longo da sua digressa. Em um lugar, há um processo de modelagem, vai fazer com que o analista tenha condições enxergar na forma de causa de uso, modelo de análise, modelo de desenho, enfim, faça com que o analista entenda as necessidades do usuário e inicia uma modelagem apropriada para isso. Um segundo momento, né, isso é passado para o implementador que acrescenta os elementos tecnológicos, revê aquele modelo, etc., e cria o código do sistema propriamente dito. E, uma vez feito isso, ok, o sistema está pronto para ser utilizado pelo usuário. Agora, o que acontece quando, após toda essa trajetória, desde a concepção, elaboração, implementação, teste, é o que acontece quando o usuário tenta usar um serviço do sistema e o sistema não é capaz de atendê-lo. Então, da origem que chama de falha do sistema, quer dizer, o sistema falha ao não oferecer o serviço para o usuário, ou porque o serviço está incorretamente descrito, ou porque não existe o serviço mesmo, quer dizer, o usuário procura o serviço e não encontra, então, há uma falha do sistema. Falha do sistema elas podem ser ocasionadas por faltas no código. Então, uma falta no código pode dar origem a uma falha percebida pelo usuário do sistema. E essas faltas, por sua vez, elas podem ser provenientes de erros no modelo. Então, eventuais erros, por exemplo, a gente coloca uma herança equivocada, a gente coloca uma mensagem invertida dentro do modelo, isso faz com que possa ser introduzida uma falta no código. E, finalmente, a gente fala em erros humanos, que são os erros provocados por uma ação ou uma omissão, muitas vezes decorrente de pouco entendimento. A gente não entende direito o que o cliente está precisando, o que o cliente está querendo, ou, a gente faz uma definição mal formulada e essa definição acaba se se permeando durante todo o processo de desenvolvimento e isso acaba provocando falhas no sistema. E a gente acaba tendo o que a gente chama de erros humanos de modelagem e erros humanos de implementação. Enfim, podemos dizer que muitas vezes falhas no sistema são decorrentes por faltas no código. E as faltas no código podem ser provenientes erros no modelo que são introduzidos por enganos, por erros humanos de modelagem de implementação. Assim, um erro pode produzir uma falta, um bug no sistema. A gente está enxergando o bug nessa região. E, ao introduzir esse bug, essa falta no código, ao ser executado esse código pode levar a falhas no sistema durante a utilização por parte do usuário. Com essa tecnologia estabelecida, erros, faltas, falhas, a gente dá direção à fase de teste. Então, a fase de teste tem o propósito primário em converso faltas no código do sistema. Então, faltas que estão... This conference is showing no activity. If you would like to continue the conference, press star one now. Falhas que podem ocorrer no sistema são consequências de faltas no código. E aí, essas faltas são muitas vezes consequências de erros de modelagem. Por exemplo, imagina aquela situação onde a gente implementa a regra de negócio de cálculo da correção. Então, nós vemos aqui, por exemplo, o double, que foi colocado aqui por uma decisão de implementação. Isso nos força a fazer as seguintes considerações. É aceitável um valor menor que zero? Qual o valor para uma correção, da correção para uma base? This conference is showing no activity. If you would like to continue the conference, press star one now. Então, quais são as situações que a gente tem que lidar com essa lógica aqui? É claro que se nós aplicarmos técnicas, por exemplo, de contratos, uma pré-correlição seria essa. Para executar essa lógica, que é a lógica de implementação do cálculo da correção, a pré-condição, por exemplo, seria assim. Eu não posso ter uma base menor que zero. Se a base é maior que zero, se é verdade, isso é a pré-condição verdadeira, essa lógica executa propriamente. E a pós-condição, seria por exemplo, olha, a pós-condição é zero, zero, ou seja, alíquota zero, dedução zero, ou alíquota 15, dedução 1620, ou alíquota 27,5, dedução 4,320. Então, ao colocarmos em contratos, que é uma técnica importante durante o design que nos ajuda na implementação, a gente acaba ajudando na fase de testes. Apenas para completar, a gente tem aqui aquela situação do imposto de renda online. Agora, no imposto de renda online, nós podemos fazer um refinamento dessa natureza. Quer dizer, nós temos um sinal sendo enviado lá para o sistema da Receita Federal, pedindo para o sistema da Receita Federal determinar a correção, e nós temos uma recepção de sinal que ocorre em algum outro momento do futuro. A pergunta aqui é como a gente testa esse pedaço do sistema? Quer dizer, eu preciso testar uma situação de envio de um sinal que em algum momento será retornado por aqui. Quer dizer, essa parte do teste é feita de que maneira? Então, a gente acaba tendo uma outra dificuldade que é como testar sistemas que têm essa característica que estão sendo distribuídos. Bom, para finalizar, é importante que a gente também organize os testes. E, para isso, a gente entra com a elaboração dos planos de teste. Então, normalmente nós temos o plano de teste do projeto, que, na verdade, é uma compreensão dos demais planos. O plano do projeto de desenvolvimento é constituído por um plano de testes de integração. Então, nessa hora, a gente elabora os planos de teste e verifica como é que está a integração do sistema. Isso é feito, normalmente, a cada incremento do projeto. Agora, você se lembra que os nossos webcasts são processos. A cada incremento, a gente tem um plano de teste que é realizado. Os planos de teste de integração, por sua vez, eles se apoiam nos planos de teste de unidade, que são normalmente feitos pelos incrementos iniciais e focalizam unidades importantes de teste, classes-chave de teste que devem ser feitos e têm que ser elaborados os planos de teste para isso. Nós temos, também, os planos de teste de casos de uso que, normalmente, são feitos pelos incrementos finais, quando a gente já está quase entregando o produto para o cliente, é importante que a gente conduza os testes baseados nos casos de uso. de tal forma ser possível verificar se os serviços que nós prometemos entregar no sistema realmente foram implementados pelo sistema. E, finalmente, nós temos aí o plano de teste de sistema, que vai checar, conectar o desenvolvimento como um todo. Normalmente, o plano de teste de sistema corresponde ao único aumento do plano de teste do projeto. Com isso, nós temos aí uma visão panorâmica dos diferentes planos de teste que são recomendados para a comissão dessa fase. Para finalizar, tem dois slides finais aqui que vão trazer uma reflexão sobre essa parte de teste. A gente viu que teste procura identificar falhas, faltas no código e essas faltas se executadas ocasionam falhas na execução diante do usuário. A gente tem um resultado muito curioso que é esse daqui. Quando a gente realiza os testes e consegue identificar faltas no código, a gente, obviamente, passa para uma outra atividade, que é a atividade de correção. Não é, normalmente, dentro do teste, o teste identifica as faltas, mas não é no teste que a gente as corrige. Mas a gente observa um resultado muito curioso. A cada três faltas que a gente corrige, uma nova falta é introduzida no código. E, claro, como a gente montou testes para pegar faltas, essas faltas que são introduzidas a cada três correções, elas só vão ser pegas eventualmente em testes, em todos os testes que a gente realiza no futuro. Demora um certo tempo para a gente identificar novamente aquelas faltas que foram reintroduzidas de acordo com esse resultado. A cada três faltas que a gente corrige uma nova, introduzida. E essa nova a gente só vai perceber muito tempo depois. A consequência primária disso é que a gente precisa cuidar da origem das faltas. E a origem das faltas é fortemente atrelada aos erros de modelagem produzidos no modelo e, muitas vezes, aqueles nossos enganos, que são equívocos de entendimento, definições mal formuladas em projetos. Então, a gente acaba pensando o seguinte, evitar a falta é muito mais importante do que corrigi-la. Daí a ênfase enorme que nós temos na fase de modelagem. E é a tendência dos processos mais contemporâneos. Exatamente isso, reforçar a etapa de modelagem para que a gente evite em uma situação como essa de corrigir faltas e reintroduzí-las ao longo do tempo. A nossa mensagem de hoje, portanto, foi considerar o efeito de proteção modelagem. A gente viu alguns aspectos de desenho, arquitetura dos sistemas, fatores importantes que a gente tem de arquitetura, o controle e a interação, padrões de desenho, empatros, trabalhou rapidamente a inserção de templates, a composição, ponte, alguns aspectos rápidos de implementação, assim, rapidamente, por exemplo, porque ela exigiria um tempo razoável para a discussão e também alguns elementos importantes de teste, principalmente a terminologia, entre a falha, a falta, o erro de modelagem e o erro de entendimento humano, erro humano. Esse webcast, em particular, é um webcast mais longo, conceitualmente, mas na semana que vem estaremos com o Alexandre apresentando o webcast 6, o último webcast dessa série sobre os outros cultos de ciência. Esse webcast, ele foi longo e a biografia para ele também seguiu a mesma direção. Então nós temos essa bibliografia complementar, onde eu procurei trazer partes para desenho de alto nível, desenho de baixo nível, design, partes e principalmente a parte final de testes, e espero com isso ter contribuído para mais uma sessão junto a vocês. Pessoal, agradeço pela atenção, obrigado para os que ficaram conosco até esse horário. Eu vou liberar agora aquele nosso questionário para os prêmios que serão distribuídos após o sexto webcast e fico à disposição aqui para os que desejarem algum questionamento complementar para a gente poder conversar. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.